Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Em edição de sexta-feira, 10 de julho de 2020, vamos às manchetes. Crivella diz que só deve liberar praias quando houver vacina contra a Covid-19. Brasil! Saiba quem são os super-proparadores do novo coronavírus. Prefeitura do Rio vai entrar com queixa-crime contra a casal que intimizou o quinto e do fiscal. Botafogo! Anuncia a contratação do atacante Selamon Kalur. Jogador de 34 anos já teve passagem pelo Chelsea. Na Polícia Federal, Witzel diz que PM e Polícia Civil atuam para preservar vidas. Carlos Bolsonaro chama a fake news de lixo e fala em novo movimento pessoal. Prefeitura volta atrás e decide adiar retorno de público aos estádios. Na coluna no WhatsApp, ganhe diamantes... é a primeira notícia. A sexta-feira é... ganhe diamantes, passes, créditos free file, compartilhando o link no WhatsApp. Uma outra notícia aqui... Hospitais recomendo vitamina C... Desculpa... Hospitais de isolamento recomendo vitamina C, alimentos com BH alto e limão contra o coronavírus. E outra notícia que será desmentida no WhatsApp é... Idoso de 95 anos é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal... Andando de moto a 280 km por hora em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Estas outras notícias acabam de um dia e você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho que já está no ar. Para você... e você... É você aí... Está aí... de boas... Já deu o seu like bem assim? Não, cara! Pô! Dê, cara! Dê com força! Dê muito... Dê like... Neste vídeo aqui... Do Jornal André Mourinho. Quem sabe... E nos outros vídeos também do Jornal André Mourinho, por que não? Hã? Ou nos meus vídeos aleatórios também, né? Por que não? Hã? Quem sabe eu não me torne assim um famosão... Né? Nas redes sociais... E nos meios de comunicação... Por que não? Hã? Então... Ah! Você sabe qual é o meu canal? Não? Já se inscreveu no meu canal? Não? Este aqui ó... Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Lembrando... Meu Amorinho é com M de mamãe no final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah! E você? Já ativou o sininho? Blim 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 blim! Já ativou o sininho para receber as notificações? Não! Ative! Para receber as notificações dos vídeos do nosso Jornal André Mourinho. E dos meus vídeos aleatórios. Hã? Então... As notícias, por favor. Lembrando que... Lembrando que... Lembrando que... No final do Jornal tem uma... Piadinha... Que você vai morrer de rir. Assim espero, né? Bom... Vamos lá, notícias. Vambora. Crivella diz que só deve liberar praias quando houver vacina contra a Covid-19. O prefeito afirmou que vai multar em 107 reais quem diz respeitar a proibição de frequentar a praia. O prefeito do Rio Marcelo Crivella disse nesta quinta-feira que a permanência de banhistas nas áreas das praias do Rio só deverá ser permitida após a vacina contra a Covid-19. O recuo no planejamento foi anunciado durante a entrevista coletiva no Rio Centro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Os locais onde a gente não pode usar máscara por causa do calor ou sol, a tendência é só retornar quando tivermos vacina. Ela já está sendo testada e poderá ser fabricada aqui no Rio pela Fiocruz. E imagina se liberarmos a praia hoje e domingo da sol, do leio ao pontal milhares e milhares de pessoas sem máscara voltando para as suas casas de ônibus ou de carro, afirmou o prefeito. Crivella afirmou que vai multar em R$ 107,00 quem desrespeitar a proibição de frequentar a praia e que as multas serão aplicadas a partir deste fim de semana. Apenas a prática de atividades esportivas no mar segue liberada. Ainda segundo o prefeito, não há nada a comemorar. Pelo contrário, o momento é de conscientização da população para as obrigações com a higiene e distanciamento. Isso pode comprometer tudo isso de bom que vimos aqui, que são leitos de UTI e de enfermaria sobrando. Essas coisas que conseguimos com 40 dias de abertura não podemos regredir. Crivella reforçou também a importância do uso da máscara. As pessoas não sabem a importância de usar a máscara. Na atmosfera, o vírus morre em pouco tempo. Ele só se multiplica se tiver acesso a boca, nariz e olhos. É isso que precisamos entender. Claro que quando nós estivermos vacinados ou tivermos imunização de rebanho, que deve acontecer bem depois da vacina, o que devemos fazer é continuar lavando as mãos usando álcool em gel e máscara. Projetou. Mudanças. Embora tivesse previsto para esta fase, a realização de partidas de futebol com público limitado a 10% do total foi revista pela prefeitura e seguirá proibida. Segundo anúncios, as partidas podem continuar acontecendo, mas só com portões fechadas. Não temos condições de manter segurança fora do estádio, dentro do estádio e no transporte. Nós temos tido problemas com o governo do estado, com a polícia. Sem essa parceria e correndo risco de haver enormes aglomerações fora do estádio e dentro, com a nossa guarda e fiscalização, não temos condições de coerir isso. Então, temos que suspender. Explicou Crivella. Outra mudança prevista para esta fase anunciada pela prefeitura é a ampliação do horário de funcionamento das lojas nos shoppings. Antes, os estabelecimentos podiam funcionar do meio-dia às 8 horas da noite, mas agora o fechamento passa a ser às 10 horas da noite. Segue a restrição da capacidade do estacionamento para um terço da lotação total. As praças de alimentação seguem com as mesmas limitações da fase anterior. Sem banhista, sem ambulante. No caso dos ambulantes, seguem autorizados apenas os ambulantes legalizados. Os camelôs de praia e barraqueiros seguem previstos funcionar. Em relação ao salão de beleza, tatuadores e estéticas, não houve alteração. Seguem as limitações quanto à capacidade de 4m² por pessoa e ao atendimento, que deve sempre ser agendado e individual, sem troca de profissionais. Serviços de massagem, maquiagem e salões permanecem fechados. Os serviços que foram alterados com a ampliação do horário de funcionamento das lotecas, que agora funcionam das 8h da manhã às 6 horas da tarde. Áreas de lazer. Vias públicas voltarão a ser abertas para lazer aos domingos e feriados. Vias olímpicas também poderão abrir, mas desde que não haja aglomeração e que se respeitem as regras de ouro. Feias de arte e artesanato também voltam a funcionar. Refeitórios em escolas. Creches de escolas públicas e privadas permanecem fechadas na fase 3b. O prefeito, no entanto, pretende abrir os refeitórios de escolas municipais, especialmente as localizadas em áreas mascarenhas, para ajudar na alimentação dos alunos. Para isso, as 6 mil merendeiros estão sendo submetidas a testes de Covid-19. Quem estiver imune será convocado de volta ao trabalho e todas as medidas de prevenção e proteção para evitar risco de contágio serão tomadas. Como na fase anterior, hotéis e hostels, ou albergues, estão autorizados a funcionar com os devidos cuidados de proteção aos clientes, os pontos turísticos municipais permanecem fechados. Decisões tomadas com base em indicadores confiáveis. Crivella ressaltou que os anúncios sobre as fases de flexibilização são feitos após reuniões com o Conselho Científico que auxilia a Prefeitura na luta contra o novo coronavírus. As decisões se baseiam em indicadores que apontam velocidade de contágio, ocupação de leitos de enfermaria e UTI para Covid-19, número de óbitos na cidade e casos de síndrome gripal avaliados e somados a cada 15 dias e que vem diminuindo apesar do início do inverno. Saiba quem são os superpropagadores do novo coronavírus. Confira em quais ocasiões pessoais ou até mesmo lugares podem ser considerados potenciais focos de transmissão. Pesquisadores afirmam que o nível de transmissão da Covid-19 pode ser maior em alguns indivíduos ou locais do que em outros. Ambientes ou pessoas capazes de transmitir o novo coronavírus em maior quantidade são chamados agora de superpropagadores ou superdisseminadores. Uma pessoa com a doença transmitida pelo novo coronavírus é capaz de infectar de duas a três pessoas. No entanto, o cálculo geral da taxa de transmissão do vírus não apresenta recortes e apresenta o resultado não. Enquanto algumas pessoas com a doença podem não infectar ninguém, outras podem infectar dentro da taxa e outras ainda podem transmitir a doença para pessoas além do calculado, podendo chegar a dezenas de pessoas. O superpropagador depende de uma junção de detalhes que podem envolver padrões comportamentais e aspectos biológicos, por exemplo, para sua definição. Esses fatores podem tornar um local seja ainda menos inseguro ou pode tornar uma pessoa mais propensa a contaminar. E questões biológicas podem ser consideradas como superpropagadoras, pessoas que apresentam alta carga viral. Cientistas e pesquisadores ainda não identificaram o motivo disso acontecer, mas pode estar relacionado ao fato desses organismos conseguirem conter a reprodução do vírus e por isso o expelirem a outras pessoas. Pessoas que tendem a falar alta ou que falam muito, além de portadores de faça icônica, também podem ser superpropagadores, já que isso dá mais impulso para a expulsão de secreções respiratórias. Essas gotículas são justamente o fator de contaminação. Locais com grande potencial de receber aglomerações também são superpropagadores em potencial. Transportes coletivos, bais e restaurantes, por exemplo, podem receber pessoas que estão com a doença. Além disso, o doente pode transmitir para outras pessoas presentes no mesmo local. Assintomáticos também podem ser arriscados. Isto porque, como não sentem qualquer indício de que estão contaminados, podem passar o novo coronavírus para pessoas próximas. Prefeitura do Rio vai entrar com queixa-crime contra casal que intimidou o fiscal. Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você, disse a mulher na ocasião. A Prefeitura do Rio vai entrar com queixa-crime contra o casal que desacatou e constrangeu no último sábado um fiscal da vigilância sanitária durante uma operação na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Nas imagens gravadas na Avenida Olegário Maciel e exibida no Fantástico no domingo, a mulher aparece rebatendo uma fala do fiscal que se dirigiu ao marido do engenheiro Leonardo Santos Neves de Barros como cidadão. Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Ela disparou na ocasião. O agente estava no local para fiscalizar irregularidades em bares e restaurantes da região. Após a veiculação da reportagem, a entrevista rapidamente realizou e gerou revolta de internautas nas redes sociais. O subsecretário-executivo da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Darzi, afirmou que a iniciativa da Prefeitura tem o objetivo de dar exemplo a quem disse respeitar as medidas sanitárias determinadas pela Prefeitura visando a proteção da população contra a propagação da Covid-19. Nessa quinta-feira, a mulher afirmou em entrevista ao Portal G1 que foi mal interpretada. Nívia válida, o maestro, ainda contou que ela e o marido vêm sofrendo ameaças após a repercussão do episódio. Aham, sei. Não é arrependimento. Hoje posso reconhecer minha alteração de voz e meu tom. Foi mal interpretado. Se a gente se arrepende de alguma coisa, é de ter saído de casa, diz a mulher. Hum, sei. Nívia disse que entendeu o termo cidadão como algo pejorativo e que sua intenção ao rebater não é humilhar o agente público. Sentia aquilo de uma forma agressiva. Naquele momento eu interferi e disse que ele era um engenheiro civil formado. Quando disse melhor do que você, quis dizer que ele sabe o que fazer aqui e fiscal não. Ele não dava provas técnicas do que estava fazendo. O que eu queria naquele momento foi, de forma alguma, humilhar aquela pessoa. De acordo com a mulher, a frase ficou fora do contexto e não houve intenção de desacato. Aham, tá. Minha frase ficou descontextualizada. Sei que tenho um tom de voz alta. Tenho sangue italiano. E, às vezes, se torneciam no calor da emoção. Mas em momento nenhum eu desacatei. Ou o que diminuiu o rapaz. Disse Nívia ao portal. Agora, prepare-se, botafoguenses. Botafogo anuncia a contratação do atacante Salomon Kalou. Jogador de 34 anos teve passagem pelo Chelsea. Agora é oficial. O atacante nascido na costa do Marfim, Salomon Kalou, de 34 anos, é jogador do Botafogo. A equipe carioca anunciou a contratação do atleta pelas redes sociais. O atacante vai defender o glorioso na disputa da temporada de 2020. Casado com uma brasileira, o jogador recebeu outras sondagens de equipes europeias. Porém, Kalou ficou bastante empolgado com a participação da torcida alvinegra nas redes sociais. Ele ia se juntar ao japonês Honda, como nome internacional do atual elenco. O jogador tem 34 anos e é conhecido pela passagem no Chelsea, da Inglaterra, onde foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. Além dos Blues, passou por Fajanord, da Holanda, Excélsio, da Holanda, Lille, da França e Hertha Berlin, da Alemanha. Ou Hertha Berlin, né? Pela seleção da Costa do Marfim, marcou 28 gols em 97 partidos. Agora voltando ao assunto de política. Na Polícia Federal, Witzel diz que PM e Polícia Civil atuam para preservar vidas. O governador prestou depoimento sobre um inquérito que apura a atividade policial. no estado do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel prestou depoimento nesta quinta-feira na Polícia Federal sobre um inquérito que apura a atividade policial no estado do Rio de Janeiro. Durante o depoimento, o governador reforçou que as Polícias Militar e Civil vêm atuando para preservar vidas em oposição ao crime organizado sem jamais incitar a prática de qualquer crime. Ao descrever a atuação policial, Witzel afirmou que não incita a prática de crimes pelas polícias. Assim como não interfere na atuação operacional das corporações. A interpretação jurídica do que conclui legítima defesa, se esta se configura ou não quando um policial está diante de um criminoso segurando um fuzil, não pode ser considerada crime. Procurada pelo jornal O Dia, a Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o depoimento do governador. Em nota, o governo do estado informou que as operações policiais são pautadas por planejamento prévio e executadas dentro da lei. Nas ações em reais conflagradas, a missão das polícias é primordialmente a prisão de criminosos e a apreensão de armas e drogas. Muitas vezes, no entanto, os criminosos fazem a opção pelo enfrentamento, dando início ao confronto. Quando a operação policial resulta em nomes oferidos ou em mortes oferidos, o governo determina a abertura de inquéritos. O governo também se baseou em número do Instituto de Segurança Pública, ISP, enfatizando que o número de homicídios em 2019 foi o menor registrado no estado do Rio desde 1991, quando começou a série histórica. No ano passado, latrocínios caíram em 34%, quando comparasse com o mesmo período de 2018. Os roubos de veículos tiveram redução de 24% no acumulado do ano e os roubos de carga caíram em 19%. Confira aí, inteira. O governador Wilson Wilson prestou depoimento nesta quinta-feira, 9 de julho, na Polícia Federal, sobre um inquérito que apoiou a atividade policial no estado do Rio de Janeiro. Durante o depoimento, o governador reforçou que as polícias militares civis vêm atuando para preservar vidas em oposição ao crime organizado sem jamais incitar a prática de qualquer crime. Vale destacar que as operações policiais são pautadas por planejamento prévio e executadas dentro da lei. Nas ações em áreas conflagradas, a missão das polícias é primordialmente a prisão de criminosos e a apreensão de armas e drogas. Muitas vezes, no entanto, os criminosos fazem opção pelo enfrentamento, dando início ao confronto. Quando a operação policial resulta em mortes ou feridos, o governo determina a abertura de inquéritos. Ao escrever a atuação policial, o governador reforçou durante este depoimento que não incita a prática de crime sobre as polícias, assim como não interfere na atuação operacional das corporações. A interpretação jurídica do que constitui o registro da defesa, se essa se configura ou não, quando um policial está diante de um criminoso segurando um fuzil, não pode ser considerada crime. Importante resultar que o número de homicídios em 2019 foi o menor registrado no estado do Rio desde 1991, quando começou a série histórica do Instituto de Segurança Pública, ISP. No ano passado, os atrocínios caíram em 34%, quando comparados com o mesmo período de 2018, os roubos de veículos tiveram... Ou melhor... No ano passado, os atrocínios caíram em 34%, quando comparados com o mesmo período de 2018. Os roubos de veículos tiveram redução de 24% no acumulado do ano, e os roubos de carga caíram em 19%. Nos cinco primeiros meses deste ano, quando a pandemia já estava presente, o número de homicídios foi o menor registrado para o período desde 1991. Em relação ao mesmo período de 2019, a diminuição do indicador foi de 7%. Em maio, a queda foi de 21% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No ano passado, as polícias civil e militar apreenderam 8.423 armas de fogo, uma média de 23 armas por dia. Foram apreendidos 550 fuzis, o maior número recolhido no período nos últimos 12 anos. E foi criado Departamento Geral de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que aumentou em mais de 133% as investigações de lavagem de dinheiro, e bloqueou mais de 84 milhões de reais em bens criminosos. Estudo feito pela Secretaria de Polícia Civil mostra que das 1.413 comunidades em todo o estado, 81% têm atuação de facções que exploram o tráfico de drogas e 19% são exploradas por milicianos. A análise reforça ainda que existem atualmente cerca de 56.620 criminosos em liberdade, portando armas de fogo de grosso calibre e trabalhando para o tráfico de drogas ou grupos milicianos em todo o Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro chama fake news de lixo e fala em novo movimento pessoal. No post publicado nesta quarta-feira, dia 9, no Twitter, Carlos Diz está vivendo um novo movimento pessoal, sem especificar a que se refere. Rio Um dia depois de o Facebook ter removido uma série com 73 contas falsas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos aliados, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, postou um comentário dizendo que está se lixando para o que chamou de lixo das fake news. Filho 02 do presidente, Carlos Bolsonaro, sempre foi influente nas redes sociais do pai e comanda o gabinete do ódio, instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto. A existência do gabinete do ódio, ou do ódio, aliás, núcleo que alimenta a militância digital bolsonarista com estilo beligerante nas redes sociais, foi revelada pelo Estadão em setembro do ano passado. No post, publicado nesta quarta-feira, dia 9, no Twitter, Carlos Diz está vivendo um novo movimento pessoal, sem especificar a que se refere. Totalmente cientes das consequências e variações. Aos poucos, vou me retirando do que sempre defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou andando para esse lixo de fake news e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar, escreveu ele. Carlos Bolsonaro também disse que surpresos virão, mas novamente manteve o tom enigmático. Ninguém é substituível e jamais seria pedante de me colocar neste patamar. Todos queremos o melhor para o Brasil e que ele vença. Apenas uma escolha pessoal, pois todos somos seres humanos. Seguimos e surpresos virão. Não comemorem a escolha, emendou o filho do presidente. O material investigado pelo Facebook identificou pelo menos 5 funcionários e ex-auxiliais que disseminavam ataques a adversários políticos de Jair Bolsonaro. Nesta lista está Tércio Arnul Tomás, que é assessor do presidente e intérprego chamado Gabinete do Ódio e, de acordo com o Facebook, mantinha contas com ataques a adversários políticos de Bolsonaro. Um dos funcionários envolvidos nessa rede identificada pela plataforma também trabalhava para Carlos. Daí 73 contas removidas pelo Facebook e 38 eram do Instagram. A prefeitura volta atrás e decide adiar retorno de público aos estádios. Crivella anunciou que a volta antes prevista para o dia 10 de julho está proibida. Antes prevista para a próxima sexta-feira, dia 10, a liberação de público nos estados do Rio de Janeiro foi adiada pela prefeitura. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que não há condições de segurança suficiente para aprovar a volta das forcidas, mesmo que de forma reduzida. Em reunião com o Conselho Científico, ou em reunião com o Conselho Científico, decidimos que não terá torcida nos estádios agora. Não tem condições de manter a segurança fora do estádio, dentro do estádio e nos transportes. Descreveram que há algumas semanas havia liberado a abertura dos estádios com um terço da capacidade a partir desta sexta-feira. Se ainda aprovada a medida anterior, Flamengo e Fluminense jogariam com presença de público no próximo domingo e na próxima quarta-feira, data das finais do Campeonato Caioca. Na última quarta-feira, o Tricolor bateu o rubro negro nos pênaltis no Maracanã e ergueu o troféu da Taça Rio. Na coluna de Fábio Oliveira, exclusivo, interferiu em um momento de muito sofrimento de soco de negro do Boreal. O cantor teve que ser operado às pressas na noite da última segunda-feira, após se envolver em um grave acidente de moto. Luiz Fernando Barreiros, pai de Luda Reis e soco de negro do Boreal, deixou as desavenças com os germes de lado no momento em que ele mais precisou. O cantor teve que ser operado às pressas na noite da última segunda-feira, após se envolver em um grave acidente de moto e ter uma fratura exposta em um dos tornozelos. Apesar de não fazer questão de esconder sua nova provação ao relacionamento da filha por acudar o franquejo de já tê-la agredido, além de já ter sido taxado de racista pelo gênero, Luiz Fernando garante que jamais deixaria de assistir Duda nos momentos em que ela mais precisar dele, mesmo que envolva diretamente seu atual desafeto. Apenas eu interferi, ajudando minha filha e seu noivo em um momento de muito sofrimento e fragilidade. Fiz o que nós, médicos, aprendemos desde o dia 1º, dia de nossa formação. Doutor André Luiz Pomarcouto, indicado por mim, além de ser um grande amigo e mestre, é um grande experiente profissional. Agradeço ao doutor André por ter assumido o caso imediatamente ao meu pedido, à minha filha, e por terem aceito e acreditado na minha indicação para o caso em questão. Desejo ao Leno Maicon, que é o verdadeiro nome do Nigo do Borel, total e rápido estabelecimento. Nós aproveitamos o contato para saber se, após o susto, a possibilidade de Luiz Fernando voltar a se entender com o Nego. O amanhã é algo que ainda não conhecemos, se limitou a dizer. Sobre a filha Duda, Luiz Fernando garante que, mesmo diante de todo o embate público que teve com o casal, sua relação com a atriz caminha bem. Nunca estivemos afastados, apesar da mídia sempre colocar isso. Temos uma excelente relação familiar. Sempre estaremos ao lado de nossas filhas, principalmente nos momentos mais difíceis. Finalizou. Justiça intima Instagram e Facebook por causa de processo dos irmãos Neto. A intenção é saber se Antônio Fontenelle excluiu as publicações antes ou depois do prazo de 24 horas dado pela Justiça. A coluna teve acesso a mais nova movimentação do processo envolvido por Felipe e Lucas Neto contra Antônio Fontenelle. Nesta quinta-feira, dia 9, a justiça mandou intimar o Instagram e o Facebook para que os posts feitos pelo apresentador associando os youtubers à pedofilia sejam excluídos. Em caso de já terem sido deletados, a justiça pede informações sobre a data da exclusão. A intenção é saber se Antônio excluiu as publicações antes ou depois do prazo de 24 horas dado pela justiça. Caso ela tenha descumprido o prazo estipulado, terá de arcar com a multa no valor de 5 mil reais. O Instagram e o Facebook ainda não tomaram conhecimento oficial do documento, embora ele esteja disponível no site do Tribunal de Justiça do Rio. Um oficial de justiça ainda vai entregar as notificações dos órgãos. Relembre o caso. Os irmãos Netos acionaram Antônio após a apresentadora Nalata ter associado a imagem dos dois youtubers ao crime de pedofilia. Em publicação no Instagram, Antônio postou um compilado de vídeos de alguns humoristas famosos, entre eles imagens dos canais dos irmãos Netos, e fez o seguinte questionamento. Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus? E ainda comentou O processo de número 0021-597-77-2020.8.19.0209 foi distribuído no último dia 17. Eu sou uma cobra venenosa, que pica, que pica, tenho dois dentinhos afiados, que picam, que picam. Na coluna de Fábio Oliveira do jornal O Dia, Carla Vilhena negocia com a SBT. A assinatura do contrato só depende da apresentadora. Carla Vilhena, ex-apresentadora da TV Globo, está em negociação avançada com a SBT. Segundo a coluna Puro, a assinatura do contrato da jornalista só depende dela. O que essa coluna de Fábio Oliveira já sabe é que Carla não aceita a qualquer preço. Para tê-la em seu quadro de funcionários, Silvio Santos tem que coçar o bolso. Vale lembrar que Raquel Cheazade não deve renovar seu contrato com a SBT, mas a apresentadora do telejornal SBT Brasil está na meia de outros três canais, CNN, TV Cultura e Bandi. Com isso, existe possibilidade de Carla Vilhena substituir Cheazade, caso feche com a emissora do dono do baú, é claro. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Polícia vai até a SBT atrás de Dudu Camargo. Policiais foram levar uma intimação para Dudu, depois da polícia, sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador. Na manhã desta quinta-feira, dia 9, policiais da DHPP estiveram na sede da SBT em Osasco, à procura de Dudu Camargo. Segundo fontes da coluna, os policiais foram levar uma intimação para Dudu, depois da polícia, sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador. Os dois são adolescentes e ficaram sumidos por um tempo. Agora eles reapareceram e a polícia quer saber se Dudu está envolvido no sumiço dos dois, pois eles conversavam com o apresentador pela internet. Procurada, a assessoria de imprensa da SBT confirma a ida dos policiais à emissora, mas desconhece a acusação. Fontes da coluna de dentro do canal revelaram que a SBT chegou a colocar o departamento jurídico da emissora à disposição do apresentador, mas ele não aceitou, porque está tranquilo em relação ao caso. Nasce filho de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zion em meus braços, disse a apresentadora. Na noite desta quarta-feira, dia 8, Giovanna Eubank deu à luz a Zion em um hospital do Rio. O menino, fruto do relacionamento com o Bruno Galhaço, nasceu de parte normal, pesa 2,9 kg e mede 48 cm. Eu não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zion em meus braços, e não vejo a hora de apresentá-los a seus irmãos que estão ansiosos para conhecê-lo, disse a apresentadora por meio de comunicado enviado por sua assessoria de imprensa. Bruno e Giovanna já são pais de Tite e Bless. Por conta da pandemia da Covid-19, o casal não pode receber visitas, e Giovanna segue acompanhada apenas de Bruno. A coluna que ama um neném, deseja saúde ao pequeno Zion. Uma notícia que será desmentida no Whatsapp. A primeira é a seguinte. Ganhe diamantes, passes e créditos no Free File, compartilhando o link no Whatsapp. O Free File, Garyina, está dando diamantes, passes, créditos e scans. Para ganhar, você precisa entrar em um site e compartilhar um link com amigos no Whatsapp. Quem vê as diversas promoções falsas que circulam no Whatsapp, deve imaginar que apenas alguns grupos são alvos desses tipos de golpes. As mensagens que vamos tratar hoje mostram que existe balela para a vovó e para o netinho. Em alguns casos, netão. Diversas mensagens apontam que é possível ganhar diversos benefícios no jogo Free File, Garyina. Jogo de tipo para celular, que é febre entre muita gente, apenas entrando em um site e compartilhando o link com amigos no Whatsapp. A última versão que vimos da história aponta como motivo o coronavírus. Porém, aproveitamos o caso de hoje e catamos diversas mensagens do passado que falam sobre o suposto benefício. Vamos ler. Ou vamos conferir, aliás. São três versões. A primeira. A primeira. Devido a pandemia do coronavírus em todo o mundo, o fogo livre da Garena ou da Garyina está dando alguns passos gratuitos para a sua plataforma durante o período de isolamento. Obtença o seu aqui agora. Aí aponta para o site, né? Segunda versão. Agora vou falar que nem a youtuber, né? Dripaz. Mano! Acabei de ganhar 2.500 diamantes de graça no Free File. Para você pegar o seu, basta baixar esse aplicativo. Está escrito Aplivativo. Muito top. E utilizar esse código. App. Que é o app, né? Site. Nem estou acreditando, mano. Estou chorando. E a terceira versão. Em como a noção ao Free File ter sido escolhido o jogo mais baixado do ano, o Google Play está disponibilizando um crédito para cada jogador. no valor de R$8,00 para comprar diamantes no Free File, skins no PUBG ou gastar como quiser. Aí tem um site em que você clica, né? Mas será que agora é você, gamer? Vamos falar a sério? Vamos falar a sério? É possível ganhar diamantes, passos e créditos no Free File, compartilhando o link no WhatsApp? Cara, as mensagens se espalharam com muita força na internet, principalmente entre fãs do jogo ou parentes e amigos que viram a mensagem e ignoraram. Mas será mesmo que você pode ganhar os tais benefícios diamantes, créditos, passos, etc. entrando em um site e compartilhando o link no WhatsApp? Infelizmente, a resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Tintinho por tintinho. Essa é só de diamantes graças no Free File para quem compartilhar um velho golpe na internet. Se você nunca viu, a gente explica como funciona. Um link chamativo aparece em redes sociais. Você é incentivado a entrar em um site. Note que o site nunca tem a ver com as páginas oficiais do Free File. Responder algumas perguntas e compartilhar um link com amigos. Mesmo que você siga todas as instruções, nada acontece. Isso porque na hora de receber o prêmio, você é encaminhado por uma página que fará o seu celular travar. Só por desencargo, fomos buscar mais detalhes a respeito do assunto. Não demorou muito para descobrir que esse tipo de golpe usando o nome de jogos online não é novo. Este site, por exemplo, denuncia um golpe usando o nome do jogo Fortnite que usa uma URL muito parecida com a citada hoje. Ou seja, se você receber essa mensagem, não entre no site. Se entrar no site, não responda as perguntas. Se responder as perguntas, não compartilhe o link. Resumindo. A história aqui aponta que você pode ganhar diferentes, ou melhor, diamantes, créditos e passos no Free File. Se entrar em um site, compartilhar um link com amigos é a falsa. Não passe mais um golpe que circula na internet. NET Usando uma promoção falsa com o ISCA Os hospitais de isolamento Recomendo vitamina C, alimentos com pH alto e limão contra o coronavírus. Hospitais de isolamento indicam o uso de vitaminas e a ingestão de alimentos alcalinos e limão contra a Covid-19, novo coronavírus. A pandemia da Covid-19 parece se distanciar cada vez mais do fim. Apesar do trabalho incansável em busca de uma vacina ou tratamento eficaz contra a doença, ao que tudo indica, ainda teremos meses de isolamento e atenção redobrada pela frente. Enquanto isso, a falta de medidas preventivas tem feito inúmeras vítimas ao longo do mundo. Ao total, o número mundial de infectados já passa dos 12 milhões. Só no Brasil esse número está se encaminhando para os 2 milhões de infectados. Se isso não bastasse, as fake news seguem a todo vapor. Nos últimos dias, uma suposta dica dada pelos hospitais tem efeito a large nas redes sociais. De acordo com uma publicação, hospitais de isolamento estariam indicando o uso de vitaminas, o consumo de ovo, refeições quentes e alimentos com pH alcalino. Além disso, os tais hospitais de isolamento também teriam indicado a ingestão de limão com água morna. Confira! Conselhos de hospitais de isolamento. Podemos fazer em casa medicamentos que são tomados em hospitais de isolamento. 1. Vitamina C, 1. 2. Vitamina E, 3. De 10 a 11 horas sentada ao sol por 15 a 20 minutos. 4. Refeição de ovo uma vez. 5. Descansarmos. Dormimos no mínimo 7 a 8 horas. 6. Bebemos 1,5 litro de água diariamente. 7. Todas as refeições devem ser quentes, não frias. E é tudo o que fazemos no hospital para fortalecer o sistema imunológico. Observe que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5. Portanto, tudo o que precisamos fazer para eliminar o vírus é consumir mais alimentos alcalinos acima do nível de acidez do vírus. Tais como Bananas Limão Verde, 9,9 pH. Amael Limão, 8,2 pH. Abacate, 15,6 pH. Alho, 13,2 pH. Manga, 8,7 pH. Tangeína, 8,5 pH. Abacaxi, 12,7 pH. Agrião, 22,7 pH. Laranjas, 9,2 pH. Como saber se está infectado o vírus Coana? 1. Come chão na garganta. 2. Garganta seca. 3. Tosse seca. 4. Alta temperatura. 5. Falta de ar. 6. Perda do olfato. E o limão com água morna elimina o vírus no início antes de atingir os pulmões. Não guarde essas informações para si mesmo. Forneça a sua família e amigos. Agora, vamos jogar limpo. Será que hospitais de isolamento recomendaram vitamina C, alimentos com pH alto e limão contra o coronavírus? É claro que assim como no início da pandemia esse tipo de história bombou nas redes sociais e trouxe esperança para muitas pessoas. Mas será que essa história de que hospitais de isolamento teriam recomendado o uso de vitaminas, alimentos alcalinos e limão para combater o novo coronavírus é real? A resposta é não. Vamos aos fatos. A publicação segue aquele velho roteio de fake news na internet. Ela é vaga, sequer citou os nomes dos hospitais, extremamente alarmista, possui diversos erros de português e não cita fãs confiáveis. Além disso, essa saga de atribuir informações falsas a instituições de saúde não é novidade. A equipe do Boas.org já admitiu diversas histórias conhecidas, como a que dizia que o Hospital John Hopkins teria publicado um texto com 19 dicas contra a Covid-19. Também a que indicava que o Real Hospital Português do Recife em Pernambuco teria divulgado um texto falando sobre a Covid-19, alimentos alcalinos e seus PHs. E por fim, a que apontava que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, teria publicado informações sobre locais com maior risco de infecção e ensinando a calcular o risco. Devido ao conteúdo do texto, tudo isso já seria o suficiente para não acreditar nessas informações ou desinformações. Porém, encontramos evidências suficientes para errar de vez essa história. A verdade é que a publicação de hoje é apenas um amontoado de informações falsas já desmentidas aqui. Os próprios textos citados acima seguem a mesma estrutura de texto e apresentam as mesmas dicas da história de hoje. A equipe do Boas.org já desmentiu todas essas dicas. A vitamina C, por exemplo, não faz a menor diferença na prevenção da Covid-19. A vitamina C, de fato, é uma substância bastante importante para uma vida saudável. Entretanto, seu uso em excesso pode ocasionar problemas. Vale ressaltar que o próprio Ministério da Saúde já afirmou que o uso de vitamina C não previne e muito menos cura a Covid-19. A equipe do Boas.org também já desmentiu essa história de que ingerir alimentos alcalinos ou limão poderia matar o novo coronavírus. Como já explicamos por aqui, essa relação entre o pH dos alimentos e o nosso organismo é bastante complexa. Logo, comer alimentos mais alcalinos não vai tornar o seu organismo mais alcalino, porque essa relação de ingestão de um alimento e seu processamento pelo organismo não é direta. Nosso corpo possui a capacidade de se ajustar quando há algum desequilíbrio. Além disso, o pH dos alimentos está errado. Nas células humanas, o pH fica em torno de 6,8, enquanto o do nosso sangue fica próximo de 7,4. Valores extremos de pH próximo do 0 ou de 14 são considerados desfavoráveis para a vida. Dessa forma, é verdade que o coronavírus não sobreviveria em um ambiente muito alcalino. Porém, as células do nosso corpo também não. No boaz.org, já admitimos várias histórias sobre o uso do limão para acidificar o sangue ou o organismo, como a publicação falsa que dizia que o médico Rafael Sato teria indicado limão para matar as células cancerígenas. Acontece que essa história de acidificar ou alcalinizar o organismo por meio da alimentação não faz o menor sentido. A revista Science destacou que o nosso sangue é ligeiramente alcalino, assim como já mostramos anteriormente. De acordo com a revista, o próprio corpo humano já possui uma autorregulação desse processo, mantendo o nosso organismo dentro de uma faixa saudável. Para isso, os rins entram em ação e conseguem eliminar a acidez ou alcalinidade extra presente no corpo por meio da urina. Essa sim pode alterar o seu pH. Também é importante lembrar que a própria Organização Mundial de Saúde, OMS, já deixou claro que ainda não existe uma vacina ou um tratamento eficaz contra a doença. Pesquisas e testes seguem em andamento e, aparentemente, com bons resultados. Porém, ainda não há nada de concreto. Por fim, como é possível ver no texto, a história é apenas uma versão de uma mensagem em outro idioma, bem mal traduzida. Ao buscar pela versão original, encontramos alguns desmentidos. A agência Reuters desmentiu ponto a ponto toda essa história. Já o serviço Pack Checking, da AFP, ouviu um especialista em saúde para esclarecer as informações. Enzo, a história que diz que os hospitais de isolamento teriam, ou teriam, na verdade, recomendado o uso de vitamina C, o consumo de alimentos alcalinos e água morna com limão para combater a Covid-19 é falsa. O texto é uma tradução bem mal feita de outra história que já circulava nas redes sociais. A verdade é que nenhuma das dicas serve para combater a doença. A equipe do Boatos.org já admitiu todas elas, em especial sobre os alimentos alcalinos, o uso do limão e da vitamina C. Muitas dicas funcionam para manter uma vida saudável, como uma boa noite de sono e a ingestão de uma boa quantidade de água, mas não para matar o novo coronavírus, nem para prevenir. Ou seja, tudo não passa de balela. Não compartilhe. Idoso de 95 anos é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal andando de moto a 280 km por ar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Um idoso de 95 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, andando a 280 km por ar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele disse que não sabia que estava em alta velocidade, pois está com catarata e não enxerga o painel da motocicleta. Quando se trata de espalhar fakes na internet, a gente sabe que não há limites para a criatividade. Tem história para explicar o sobrematural, outras para atirar situações no seu contexto e até aquelas que brotam do nada, sem perna em cabeça, como a obra da imaginação de alguém que está sempre fazendo essa quarentena. E o nosso caso de hoje, uma publicação bem bizarra, eu diria, que começou a circular principalmente no Facebook e através de prints no WhatsApp. Conta que um idoso de 95 anos teria sido flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, andando a 280 km por ar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. De acordo com a postagem que traz fósseis do suposto momento, o rodar de trânsito teria feito registro de alta velocidade da motocicleta do senhor na última segunda-feira, dia 6, pela manhã, na BR-290. O idoso estaria trafegando a rodovia a uma velocidade de 154% maior do que a permitida, já que o limite seria de 110 km, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o que significaria uma infração gravíssima. O mais curioso é que, ao ser abordado pela polícia, ele teria dito que não sabia que estava a 280 km por ar, pois está com catarata e não enxerga o painel da motocicleta. Seria como se não fosse um perigo, não é? Confia a seguir, trecho do texto original da publicação que está rodando online. O idoso de 95 anos é flagrado pilotando moto a mais 280 km por ar em Uruguaiana. O repórter Borat Sadieff está em Uruguaiana, BR-290, Argentina. Publicação, número 01659, de 7 de julho de 2020. O jornal da Polícia Rodoviária Federal, PRF de Uruguaiana, flagrou uma motocicleta andando a 280 km por ar na BR-290 na manhã desta segunda-feira, dia 6, às 6h30 da manhã. Ao ser abordado, foi descoberto que se tratava de um idoso de 95 anos, o mesmo disse que não sabia que estava a 280 km por ar quando passou pela viatura na estrada, pois ele está com catarata e não enxerga o painel da motocicleta. A velocidade era tão alta que o motocicleta perdeu a jaqueta do macacão. O idoso disse que a moto é do seu filho e que ele teria emprestado a mesma para que ele fosse visitar uma namorada de 22 anos que mora em Aligrete. O idoso foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Uruguaiana. Agora, vamos falar a sério. Será que um idoso de 95 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal andando a 280 km por ar em Uruguaiana? Será que ele foi flagrado? Bom, sem demorar muito, a publicação viralizou e rendeu não só vários compartilhamentos, como também muitas piadas nos comentários. Mas será mesmo que um idoso de 95 anos foi flagrado pela PRF andando a 280 km por ar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul? A resposta é não. E por que nessa história não passar de balela a gente prova a seguir? Para começar, a mensagem da publicação que está circulando nas redes sociais carrega todas as características de fake news. É vaga, tampouco fornece o nome do idoso e outras informações da polícia. A alarmista tem o intuito de ganhar compartilhamentos, possui erros de português e não cita fontes confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, temos de concordar que por ser uma história para lá de curiosa, sem dúvidas veria a notícia, não só local como nacional. No entanto, ao buscarmos sobre o assunto, nada encontramos. Mais do que isso, pesquisando mais a fundo, descobrimos que a tal notícia foi criada em páginas que publicam informações fictícias, antes de ser printada e ser espalhada por aí. Não é à toa que as fotos são de outras situações que não têm nada a ver com a história contada. E não têm nada a ver com a história contada. A imagem que mostra um idoso de camisa branca sendo aljamado pela PRF, por exemplo, foi tirada em janeiro de 2020, quando um homem foi detido pela polícia enquanto viajava de ônibus. Na ocasião, durante uma fiscalização de rotina, os policiais detectaram um mandado de prisão contra ele, em aberto, por ter sido condenado pelo estupro da neta um ano antes. A outra foto, que mostra uma motocicleta, uma velocidade de 280 km por hora, e um carro logo atrás, foi tirada em junho de 2019, quando a PRF flagrou um motociclista que não foi identificado e nem teve a placa do veículo registrada pelo radar, trafegando acima da velocidade permitida na BR-101, em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. E, por último, a imagem de um idoso de camisa branca montando uma moto vermelha se trata de Silidalvo Alves da Silva, gente, da Tropical Motors Honda, em Jacobina, na Bahia. A foto foi tirada em setembro de 2012, em seu aniversário, e postada no site Jaco e Bina, por familiares, colegas de trabalho e amigos para parabenizá-lo. Resumindo, a publicação que dá conta de que o idoso de 95 anos foi flagrado pela PRF, andando a 280 km por hora, em Uruguai, no Rio Grande do Sul, não é verdadeira. Não há nenhuma notícia em fontes confiáveis sobre o assunto, além do fato de as fotos usadas para espalhar o boato tenham sido tiradas em outras situações que nada tem a ver com a história contada. Portanto, não acredite em tudo que vir na internet. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, Oração do Corno. Tomara que eu nunca seja, mas se for, Tomara que eu não desconfie de nada, mas se eu desconfiar, Tomara que eu nunca tenha certeza, mas se eu tiver certeza, Tomara que eu não faça nada, que é para não magoar o sentimento da minha amada. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela urgência, o Jornal André Amorim, edição de sexta-feira, 10 de julho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês, um forte abraço e até a edição de sábado, dia 11 de julho de 2020, se os anjos do Senhor permitirem e, claro, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoado, abençoado. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a papai. Fui. Tchau, tchau.